E aí galera, beleza? A Endernara trazendo mais um vídeo pra vocês. E aí galera, finalmente depois de uma ou duas semanas, eu finalmente tô trazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês. Eu sei recentemente que não tô trazendo muitos vídeos, porque tô trazendo alguns problemas em casa, né? O pior deles é com internet, né? Porque eu não consigo mandar uns vídeos aqui, então tipo, quando eu tô gravando esse vídeo, faz três dias, não, faltam, quer dizer, faz cinco, seis dias que o último vídeo do canal foi lançado. Então eu já não sei onde vai ser postado esse por causa da minha internet. Mais um dia ele vai ser postado, né? Hoje, o vídeo de hoje, né? Vai ser um vídeo muito legal, quer dizer, pra mim é legal, né? Que é um top cinco dos meus animes favoritos. Como vocês sabem, meu canal é focado em animes, né? E games de Android. Então hoje eu tô trazendo aqui pro canal os cinco animes que eu mais gosto, meus cinco favoritos. E, pra quem não sabe, eu acho, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que eu fiz uma lista dos meus jogos favoritos do Android, mas naquela lista só tinha jogo praticamente de anime. Então eu ainda vou fazer uma lista de novos jogos de Android dessa versão top cinco. Eu também vou fazer mais top cinco, tipo, top cinco jogos de PS de console que eu mais joguei. Top cinco jogos de Dragon Ball que eu mais joguei, que eu mais gosto. Top cinco músicas de anime que eu já ouvi, que eu gosto de ouvir, né? Etc, 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 etc. Então, antes de eu te começar, eu só quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixarem o like no vídeo para fortalecer o canal e nós finalmente conseguimos chegar a 100 inscritos. Porque, nossa, velho, eu quero muito chegar a essa marca que vocês não têm nem noção. E como eu disse, eu tô preparando um especial muito da hora pra vocês aqui. Ele já tá praticamente quase pronto, falta só umas partes aí. E vai tá pronto. Então, se liga aí pro quinto lugar, hein? E como é que vai funcionar? Eu tinha esquecido de falar isso, né? Vai ser assim. Sempre que for passar o anime que tá na posição, por exemplo, vai, quinto lugar que vai ser agora. Eu vou tacar uma abertura do anime e colocar ele embaixo no quinto lugar. Não vai ser a abertura inteira, obviamente não, eu vou tomar copyright. Mas, tipo, vai tacar a abertura inteira e você vai ver que ela vai tacar uma cor diferenciada, né? A abertura não vai tacar uma cor original. Isso também pra ela não tomar strike ou tomar copyright. Então, vamos lá pro nosso quinto lugar. Bom, galera, em nosso quinto lugar está esse disponível aí, Naruto. E dessa vez, e como eu tô dizendo aqui, é o Naruto todo mesmo. Tipo, o Naruto clássico, Shippuden e o Boruto, né? Naruto, o anime, né? Se consiste na história de um jovem chamado Naruto, que ele perdeu os pais dele, praticamente no nascimento dele. Porque o anime é bem complexo, mas resumindo com spoilers, obviamente. Tem um monstro dentro dele chamado Kurama, é uma biju, que praticamente dá o poder que ele tem, né? Ele é muito poderoso. E esse monstro, ele foi libertado quando ele nasceu, não internamente dele, mas, tipo, foi o que é incidente. Ele nasceu e também, quase mesmo tempo, a raposa Kurama, né? O Kyuubi, tanto faz, foi libertada, né? E assim, o pai dele, que na época era o quarto Hokage, que é mais ou menos o líder da aldeia onde ele mora, teve que meio que enfrentar essa raposa. E o que acabou acontecendo? Ele teve que selar a raposa dentro do Naruto, né? E nesse processo, ele acaba morrendo e junto com a sua esposa, que também teve que participar do parto, né? Do parto não, do selamento. E do parto também, né? Então, é mais ou menos essa a história de Naruto resumida. Bom, por que ele tá em quinto lugar? Porque assim, não é só porque o meu anime... Não é só porque Dragon Ball é um dos meus animes favoritos. Mas por que, sinceramente, eu gosto de Naruto. Nem era nem pra ele tá aqui, praticamente, porque tem outros animes, tipo, Boku no Hiro. Deixa eu ver o que mais. Tokyo Ghoul. E outros animes que eu também gostei bastante de ver. E tô assistindo até hoje, né? Só que, tipo, como eu não conheço há muito tempo, eu não botei aqui na lista. Mas, tipo, Naruto, eu gosto, conheço há bastante tempo. Por isso que eu botei ele aqui, né? Em quinto lugar. Deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui. Naruto, eu sempre quis trazer alguma coisa de Naruto pro canal. O André já trouxe, né? Um videozinho. Mas, é... Eu tô pensando em trazer mais vídeos de Naruto. De Naruto Storm 4, né? Adoro esse jogo. Mas, como vai lançar um novo jogo do Sinome Striker, eu vou pensar em comprar. Mas, como eu tô falando que esse jogo é uma merda, talvez eu não cumpra. Então, é isso. Esse é o nosso quinto lugar. Agora, vamos para o nosso quarto lugar. Bom, galera. Como vocês puderam ver aí, nosso quarto lugar é Sword Art Online. Sim. Por que esse anime está em quarto lugar? Porque, simplesmente, é um anime que, tipo, eu conhecia, mas não conhecia. Eu vou explicar aqui. Primeiro, eu vou falar um pouco da história. A história é que tinha um jovem chamado Kirito. Que ele era um beta tester de um game. Chamado também Sword Art Online. Ou Sao. Ou São. Tanto faz. E o que acontece? Esse jogador e outras pessoas, né? Compraram... Tipo, ele é um beta tester normal. Aí, quando o jogo foi lançado, várias pessoas começaram a jogar e pá e tal. Só que, assim, o criador desse jogo prendeu todo mundo no jogo. Ou seja, eles não podiam sair. Então, ele falou que todo mundo, ou pelo menos quem quisesse, né? Tinha que fazer... Tinha que cumprir os... Eu acho que são 100 desafios. Ou... É, são 100 desafios. Eu acho. Que a pessoa tinha que... Que as pessoas tinham que cumprir... É... Pra... É... Sair do mundo. Mas, tipo, não eram desafios normais. Eram batalhas contra bosses. Boss. Sei lá. Que nem em jogos normais, né? Então, as pessoas tinham que se unir pra combater esses... Esses bosses. E o Kirito, como ele era um beta tester, ele era tipo... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não lembro se era verdade ou não. Mas, eu acho que é isso. Tem um episódio. Onde ele se entra numa guilda. Que é tipo uns grupinhos que você pode formar no jogo. Eu acho que todo mundo lá era mais ou menos level 13. Por aí. Eu acho que o mais forte era level 15. Se eu não me engano, ele era ou level 60, 50 ou 80. E isso foi evoluindo conforme o jogo passando. Só que assim, no começo do anime, ele era muito apelo. Só que conforme foi passando o tempo. Ele ficava cada vez mais fago. Não ficava mais fago. Os carinhas... Os bosses que ficavam mais difíceis. Então, é por isso que esse anime está em 4 lugares. Eu gosto muito dele, sinceramente. É um anime que eu gosto bastante. Só que assim. Duas coisas que fazem ele estar à frente do Naruto. Ele tem espadas. É algo que eu amo. Sério. Eu amo espadas com o meu coração. Eu amo espadas. E esse anime é praticamente só de espada. E também, ele tem uma história muito da hora. E mano, não tem o que falar. Os jogos de Snowden Island são muito da hora. Sem comparação, galera. E, para quem quiser... Quem tem curiosidade de assistir... Eu tinha que esquecer de falar isso no Naruto, né? Mas, o Snowden Island está na Netflix. Primeiro seguro da temporada. Só que assim. Como é que eu posso falar isso para vocês? Não tem dublado. Só tem em japonês. Não dublado nessa merda. Só tem em japonês. E no Naruto, vocês sabem que tem no Netflix, pá. E tal. Mas, também, uma dica para todo mundo que quiser assistir anime. Eu vou deixar aí na descrição. Dois aplicativos de anime. Que são... Que, na verdade, um deles eu uso. O outro eu fiquei sabendo que existe, né? Para quem tem dinheiro para pagar Crunchyroll. Ou não consegue achar os episódios no YouTube, né? Tem dois aplicativos que se chamam... Giganima. Nesse vídeo não está sendo patrocinado. O Giganima. Que é o que eu uso para assistir meus animes. Que é um aplicativo muito bom. Eles praticamente... Tipo, vamos por exemplo aqui. Se o episódio de... Por exemplo, Dragon Ball Super. Que, infelizmente, acabou. Sai às 11h50 no Brasil. Tipo, na verdade... Quem quiser assistir sem legenda. Pode assistir a partir das 11h50. 11h30. Meia-noite. Umas duas, três horas da manhã. Os caras já postaram lá. Com legenda e tudinho. Então, é um troço muito da hora. E um que eu nunca testei. Mas, vamos testar aí. Vocês testem aí para mim. É o Anime TV. Então, baixem aí. E testem os dois. E me falem aí na descrição. Qual deles é melhor. Então, é isso. Agora, vamos para o terceiro lugar. Vamos lá. Como vocês puderam ver aí. É... One Punch Man. Esse anime... Meu Deus do céu. Eu amo este anime. Eu amo com todas as minhas esforças. Pena que, tipo... É bem curtinho. Tem 12 episódios. Mas, mano... Todos esses 12 episódios são muito fodas, né? No que que se consiste no anime? Tem um homem chamado Saitama. Que... Ele... Quando ele era... Sei lá. Ele era adulto. Ele ainda é, né? Mas, tipo... Quando ele tinha cabelo, pelo menos, né? Ele, tipo... Tava uma fase meio depressiva. Assim, tinha perdido emprego. Não conseguia achar outro emprego. Blá, blá, blá. Então, o que acabou acontecendo... É que ele encontrou... No meio... Quando ele tava vindo pra casa. Sei lá. Ele encontrou meio que um caranguejo mutante. Que tava matando as pessoas. E assustando elas. E aí... Esse caranguejo deixou essa... O Saitama em paz, né? Porque... Ele disse que eles eram parecidos. E... Quando o caranguejo tava indo embora. Ele falou... Ah... Eu tô atrás de uma criança com... Um queixo grande. Acho que é isso. Não lembro. E quando o Saitama tava andando por aí. Indo pra casa. Sei lá. Ele achou essa criança. E ele acabou protegendo ela. E acabou de... De uma forma que eu não consegui entender. Sério. Assista esse anime. Que também tá na Netflix. Pra casa que você quer saber. E também tá dublado, né? Ele matou esse caranguejo. Eu não sei... Eu não sei explicar como. Mas ele matou. Então, beleza. E a partir disso... Depois... Ele começa a treinar pra virar um super-herói. E... Acho que vocês já perceberam. O nome do anime é... One Punch Man. Ou seja... Todos os inimigos dele... Ele derrota com só um soco. O cara é muito open. Ele ficou até careca de tanto treinar. Assista o anime. Tá na Netflix dublado. Tem 12 episódios, se eu não me engano. E é muito foda. Então... É isso. Ah... Vocês perceberam que a abertura tá dublada, né? Que... É... Eu não falei isso no começo do vídeo. Mas quando eu puder... Eu vou colocar a abertura com dublagem. Porque é assim... Com fan... Com cover, né? Porque... Tipo... Eu acho que mesmo colocando a... Mesmo colocando... Uma cor diferente... Vai que eu ainda tomo cover. Então... Possivelmente quando eu puder... A música... A abertura vai tá... É... Dublada em português. Eu pelo menos não a parte dela, né? E com a cor alterada. Então... É isso. Vamos pro segundo lugar. E agora... O título do vídeo não é clickbait. O título do vídeo não é clickbait. Ele vai te surpreender. E em segundo lugar... Não. Você não... Ouviu... Errado. Dragon Ball... É o meu segundo... Anime favorito. Eu não sei como dizer isso pra vocês, mas... É... Galera... Dragon Ball não é o meu anime favorito. Mentira! Robo, mano! Cês acham mesmo que Dragon Ball não ia ser o meu anime favorito? Agora sim eu vou colocar de verdade... Qual é o meu segundo anime favorito. E eu vou explicar o porquê que eu fiquei muito indeciso se eu colocava o Dragon Ball e esse anime em primeiro ou em segundo e blá blá blá. Então... Praticamente quando vocês verem isso daí vocês podem considerar ele como o primeiro também. E Dragon Ball também pode ser considerado como o segundo, né? Então... Bá! E eu vou explicar quando for falar de Dragon Ball. Então... Se liga aí! Bom galera, agora de verdade mesmo... Em segundo lugar do meu top está Nanatsu no Taizai. Mano, esse anime é foda! É foda, véi! Meu nome... Não tenho o que falar desse anime. Ele é simplesmente foda, véi! Pra quem quiser saber... É... Vou adiantar aqui. Ele está acontecendo a segunda temporada dele agora. Está rolando em japonês, né? Mas você pode procurar no YouTube ou no Giganima ou no AnimaTV. Ligue na descrição. Pra poder ver em legendado. Mas... Na Netflix tem... A primeira temporada completa. Que são 24 episódios, se não me engano. Dublado. E também o OVA. Que são 4 episódios ali. Que vão explicar os acontecimentos da... Que vão abrir brecha para a segunda temporada, né? Então... Tá aí. Então assistam aí. E a história é a seguinte. Sem dar spoiler. Tipo... Só pra... É... Tipo... Uma história prick. Ou assim se a gente pode dizer. Tem um cara chamado Meliodas. Que ele... Na verdade tem um grupo... De 7 pessoas muito poderosas. Que são os 7 pecados capitais. Todos eles são representados por um... Pecado capital, obviamente. Meliodas é... A ira. Diane é a inveja. A banha. A ganância. A king é... A preguiça. Golter é a luxúria. A Merlin é a gula. E o Escanor é o orgulho, né? Todos esses daí aparecem na primeira temporada. Menos o Escanor. O Escanor só aparece na segunda. Se não me engano. Ele apareceu no penúltimo episódio da segunda temporada. Então procure aí. Se vocês não conseguirem achar. No YouTube não tem. Eu já procurei e não tem. Então baixem o Giganima ou o Anime TV. Link na descrição para vocês baixarem. Então vamos lá. Esse grupo ele foi... Como é que eu posso dizer? Considerado ruim, né? Considerado de uma traição no reino de Leones. Que é onde se passa a maioria dos acontecimentos. Ou pelo menos os acontecimentos principais do anime, né? Então, depois de muito tempo. Acho que foi 10 anos, se eu não me engano. Uma menina. Que na verdade é filha do rei de Leones, né? A Elizabeth. Ela encontra o Meliodas. E junto com... E os dois partem pelo reino. A procura dos pecados capitais. E com a intenção de, né? Livrar todos os cavaleiros sagrados do reino. Que tipo, são do mal. Não sei explicar direito esse anime. Você tem que ver para entender. Não dá para simplesmente explicar. Então você tem que ver esse anime. Vai lá e vê, mano. Vê. Ah, é uma coisa aí, ó. Quem não lê o mangá. Assiste o anime. Mas tipo, se você lê o mangá. Lê o mangá também. O mangá de Nato Stas. É porque é muito foda. Na moral, velho. Então deixa eu ver o que eu tenho aqui para falar aqui. Ah, é verdade. O Scandor é o personagem mais foda do anime. Sem comparação. Então vamos para o primeiro lugar aqui. Né? Acho que não precisa falar aqui. É mais, de qualquer jeito. Pronto, galera. Agora, de verdade. Em primeiro lugar. Dragon Ball. Sim, galera. No geral mesmo. Tirando um jeito. Tem Dragon Ball clássico Z. E super. Para quem não conhece a história. De uma forma bem resumida. Tem um jovem chamado Son Goku. Que... Isso vai falar a história mais ou menos do Dragon Ball clássico. Só para você ter uma noção. No Dragon Ball clássico existe um jovem chamado Son Goku. Que... Ele decide sair com a Buma. Que é uma pessoa que ele conhece também. Pelo mundo. A procurando as sete esfarelas do dragão. Que quando reunidas. Invocam um grande dragão. Que pode realizar qualquer desejo. Pelo menos até o final do clássico. E o comecinho do Z. Né? Aí... Aí quem assiste o anime vai entender. Depois disso, né? A parte dele criança, né? Que é do Dragon Ball clássico inteiro. Ou pelo menos até o finzinho. No Dragon Ball Z. Ele já está crescido. Tem uma esposa. E tem um filho. E... É... Chega na Terra o irmão dele. Né? Hadjits. Que revela para ele. Que ele na verdade não é um humano. É sim um Saiyajin. Que foi mandado para a Terra. Com a intenção de matar todos os seres humanos. E colonizar aquele planeta. Na verdade. É meio que levar todos os humanos da Terra. Para que os Saiyajins viessem. E é... Como é que eu posso falar? É... Vendessem um planeta para outra raça. Essa era a função dos Saiyajins. Então. O Goku. E um rival. Que agora é mesmo. O dele é o Piccolo. Enfrentam o Hadjits. Aí acontece um monte de rola. E depois um monte de rola. É assim que a gente passa a entender. E aí. Tem o funcionamento de Dragon Ball Super. Que é depois de todas as coisas do Z. Onde começam a ter divindades. Poderes malignos. Super poderosos. E um cara apelão. Que... Não tem noção. O cara bate em todo mundo. E não sofre nenhum daninho. Acho que todo mundo já sabe o que eu estou falando. Mas tá bom. E... Agora eu vou falar. Por que que... Eu fiquei indeciso entre... Ah é verdade. Eu tive que ser de falar. Dragon Ball. Você pode assistir ele no Youtube. Quer dizer. No Youtube não mais. Né. Porque agora que acabou o Dragon Ball Super. É... Não tem mais episódios no Youtube. Ou seja. Você pode assistir no Crunchyroll. Não. 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 Eu tô esquecendo de falar. Todos os animes que eu mencionei nessa lista. Estão no Crunchyroll. Tá. Então. É isso. Né. Você pode assistir no Crunchyroll. Pode assistir no Anime TV. Não chega a anima. E eu acho que é só isso. Só. Agora eu vou explicar o porquê. É porque. Primeiro. Eu gostava só de Dragon Ball. Literalmente. O único anime que eu gostava era de Dragon Ball. O resto era uma merda. Aí eu comecei a assistir outros animes. Até que. Eu conheci Nanatsu Taizai. Por um erroneo de Shishin. E eu fiquei. Entusiasmado com esse anime. É um anime que. Eu nunca vi uma Fórmula assim. Em toda a minha vida. Porque tipo. Todos os outros animes que eu assisti. Era sempre uma coisa. Tipo. Luta por tudo que é lado. Rival que mata os pais. Aí vem um cara que destrói o planeta. Aí o cara vem lá. Batindo a transformação. E pai. Tem uns amiguinhos dele que são fracos. Não. Mas. Nanatsu Taizai. Não é isso. Uma história muito mais legal. Não é tipo. Ah. O protagonista que na teoria ama ele. Outras eram satisfeitos. Não. Todo mundo luta de igual pra igual. Parece que. Quando você assiste um anime. Você vai assistindo conforme o tempo. Você parece. Que tipo. O pecado novo que aparece. É mais forte que os outros três. Isso é que é legal nesse anime. Mas aí. Mano. Dragon Ball tem mais. Tipo. História. Se assim eu posso dizer. Tem. Uma. Como é que eu posso falar. Tem. Mais episódios. Tem. Mais coisa. Tipo. Muito mais coisa. Em geral. Tipo. Mangá. Referência. Há jogos. No geral. Não é só isso. Mas é muito de coisa. Em Natsunotaizai. Tipo. Quem só conhece. O anime. Acho que o anime. Não é nada. Porque tipo. O anime tem só 24 episódios. Se a gente contar. Os outros 4. Especialistas que tem na Netflix. São 28. Então. Galera. É meio difícil. Assim. Se a gente pode dizer. Mas. É um anime bom. Eu. Eu tô começando a ler o mangá. Agora. Eu sei toda. A magia que é. Eu também espero que vocês. Tenham curiosidade. De assistir na Natsunotaizai. No Netflix. Também. Assim que acabarem de assistir. Vão. Ler o mangá. Ou pelo menos. Pesquisar um pouco. Que é muito da hora. E agora. Antes de finalizar o vídeo. Eu tenho dois recados. Na verdade. Um é. Menções honrosas. São animes que eu pensei muito. Em colocar aqui. Mas infelizmente. Eu não coloquei. E quais são eles? Boku no Hero. Ou My Hero Academia. Tokyo Ghoul. Deixa eu ver o que mais. Pokémon. Eu queria colocar muito Pokémon. Mas. Pokémon. Mas eu considero como desenho do que anime. Então. Né. Acho que tá explicado. O porquê de eu não colocar ele. E. É um anime que eu pensei. Realmente. Eu fiquei. Tipo. Me esforçando. O máximo que eu podia. Pra colocar ele na lista. Mas. Eu juro galera. Eu não consegui. Botar ele na lista. Porque. Eu não sei. Por que eu não consegui. Botar ele na lista. Ah. Isso já vai corrigir um erro. Do meu. Do. Que eu falei no quinto lugar. Né. Boruto. Não tem. Como não gostar. Não tem. Não tem como gostar desse anime. Tipo. Eu sei que a maior fanpage Naruto. Os fanboyzinhos. Gostam do Boruto. Só por gostar. Porque é uma continuação. Mas eu tenho. Uma certeza. Tipo. De 100 fãs. De Naruto. Pelo menos 75. Não gostam de Boruto. Porque o moleque. É um cara. Mimado. Chato. Mano. Toma essa uma noção. O Naruto demorou. Tudo isso. Todo. O anime inteiro. Pra conseguir o poder que ele tem hoje. Esse é Hokage mano. E o Boruto faz isso. Em um salário de dedos. Porque ele tem um pai poderoso. Que não tá mais dentro da vida dele. Uma mãe poderosa. Uma irmã poderosa. Quem é assim. O especial do Naruto. Se torna Hokage. Entendeu a referência. E mano. Ele usa equipamentos tecnológicos. Ele trapaceia. Pra fazer a porra do Rasenga. Você vê. Esse Naruto clássico. Sabe. O percurso. Que o Naruto demorou. Pra prender o Rasenga. Fazendo estourando o balão. E pá. E mano. Eu até achei legal. Quando o Boruto aprende o Rasenga. Que foi mal da hora. Mas mano. Ele estourou o primeiro balão. E quando foi no balão de borracha. Ele ficou puto. Velho. Porra Boruto. Eu te odeio. Velho. Eu gosto do Boruto. Gosto. Não. Eu gosto um pouco dele. Porque ele tem aquele Rasenga. Aquele Rasenga que desaparece. O Karma. Que é aquela marca dele. Eu esqueci o nome daquele Rinnegan diferente. E pá. É só isso. E do Mitsuki. No anime geral. Mitsuki é foda pra caralho. Então é isso que eu queria trazer aqui pro canal. E a segunda coisa que eu queria avisar. É o seguinte. Eu sei que o canal tá tendo poucos vídeos. Eu vou tentar postar esse vídeo hoje. No dia que eu tô gravando. Quer dizer. Isso eu não vou conseguir. Obviamente. Mas. Quando eu conseguir postar. Eu vou postar. Eu sei que o canal tá tendo poucos vídeos. Então eu vou pedir uma coisa pra vocês. Deixem aí nos comentários. Tipo. Não ideia assim. Tipo. Tem. Um conteúdo que tipo. Eu não tô brincando com vocês. Eu posso trazer ele quase todo dia. Quase todo dia eu posso trazer esse conteúdo. Mas eu já não sei se vocês. Iram querer. É. Esse conteúdo aqui. Né. Que é. Um conteúdo. Fácil. Se ele pode dizer. Que é de Fortnite. Obviamente todo mundo conhece esse jogo. É um jogo famosíssimo. É um jogo que eu tô jogando bastante. Eu acho que eu até tenho. Dois ou três vídeos gravados de Fortnite. Se eu não me engano. E cara. Eu vou postar aqui no canal. Provavelmente tipo. Vou postar esse vídeo. Nesse dia que eu tô gravando. Né. E no dia seguinte. Eu já vou postar. Os vídeos de Fortnite. Eu acho. Né. Mas então. Por favor. Me deixem aí nos comentários. Se eu devo fazer isso ou não. Postar mais Fortnite. É. Do que essas. Essas coisas aqui. Que eu tô postando. Geralmente. Que é só de. Anime. Pai e tal. Então é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Deixem um like. Se inscrevam no canal. Para receber. Todos os vídeos novos que tiver. Né. Que obviamente né. É. Tchau. O que mais. Não é só isso. É. Vamos chegar aos inscritos. E. É. Só isso. E até o próximo vídeo do canal. Fui.